Transcrição e Legendas Pedro Negri Quem sabe ele não é meu príncipe encantado Tchau, Léo Tchau, Gabriel Você sempre foi assim, Léo? Sempre Tem um que dizer que você nunca viu o rosto da Giovanna É, o Gabriel A gente vai fazer trabalho com o menino dele me encontrar aqui Você sabe que oração? Você é aí sozinho de noite no escuro? Mãe, pra mim é sempre escuro Léo? As coisas estavam ótimas antes de você chegar Agora eu não tô nem mais falando com o meu melhor amigo Aê, Leonardo Vocês estão ficando loucos? Muita coisa vai acontecer na sua vida Muita coisa vai mudar Aê, Leonardo Namorado novo? Muita coisa vai ser Mãe, vamos lá Muita coisa vai acontecer Tchau, Léo Quem vem Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto